Se você não olha pra mim, traz essa lente, tem um cara legal Um conjunto pequeno que sempre eletriza a plateia, abriu hoje o show do Rock in Rio com uma atitude no mínimo corajosa. Ebert, o líder dos Paralamas do Sucesso, aquele que usa óculos, antes de cantar, deu um recado bem direto para o público. É que ontem eu tava aqui assistindo shows, quer dizer, não é tipo tô puto nem nada, mas eu fiquei chateado com o que alguma parte da plateia fez com o Eduardo Ducec e com o Kid Abelha, de jogar pedra. Eu acho o seguinte, que cada um tem direito de viver o grupo que gosta. Vem na hora que vai tocar o seu grupo, cara, e em vez de vir jogar pedra, fique em casa aprendendo a tocar guitarra, quem sabe no próximo você tá aqui no palco.